Finalmente vou poder jogar rei e vincanaças Bora lá meu, bora lá Acho que é assim que não tenho uma bola Pois é, fuck Pois pessoal, meus amigos de serem bem-vindos a mais um vídeo Desta vez estamos a jogar Shoes Ahead Go Right Não, estava a brincar Estamos a jogar Winning Streak E vocês já repararam no Homem Nu Que está ali Não sei porque Ainda não joguei este jogo É a primeira vez que estou a jogar Eu vou jogar com um boesco O L é o Wiggle Porquê que eu acho que o Wiggle é é Lembrou-se do Wiggle 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 Pois, é para abanar O abanar o quê? O que é que se abanda? Neste caso quando o homem está no... Exatamente É a cabeça De baixo Haaaaaaah Vamos então jogar Espera, olhe eu ali Chete, eles querem-me violar Eles querem-me violar Eles querem-me violar Não, não, não Fui violado What? O que é que eu tenho que apanhar? Figue 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 Eu tenho que chegar ao... 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 Ao campo... Não Eu vou conseguir O meu objetivo é chegar ao... Ao próximo coisa do campo Abanhei a bola Apanhei a bola Apanhei a bola Oh my god, vou conseguir Vou marcar um touchdown É o momento mais de coisas da minha vida TouchDown Eeeeeeeee... Olha este morreu já A sério que eu fui contra o gajo e morri? Ai! Apanha a bola! Apanhaste a bola caraças! Não! What the fuck que é isto meu? Uou! Vou marcar agora! Vou marcar agora! Vou marcar agora maninho! 7 pontos! Olé! Olha aquele gajo a correr! Ai 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 ai! Eles correm todos assim! Olá! Tá a brincar! Haha! Eles caem todos no chão meu! Nãããã! Wiggle 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 Ah! Gente vem atrás de mim! E morreu! Deixem-me apanhar a bola manigas! Apanhei a bolinha! Vou embora! Eu estou desbugado! Vamos desbugar o jogo! A sério que eu vou contra- É agora pessoal! É agora que eu vou fugir do campo! He he! Vá maninhos! Vocês não conseguem apanhar-me maninhos! Tentem lá apanhar-me maninhos! Nope! 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 Ok vou! Cai! Cai! Como é que eu caí meu? What the fuck? Vou marcar! Vou marcar! Vou marcar! Anda cá bolinha que eu vou te continuar a brincar! Fuck! Olha! O gajo caiu! Caiu para fora do mapa! He he! Apanha isto! Apanha a bolinha! Apanha a bolinha! Anda cá bolinha! Anda cá bolinha! He he! Vou apanhar outra vez uma bola! Eu ando a correr nu! E eles andam todos aqui atrás de mim! Bola na testa! Toma cabrão! He he! Não! Gang Bang Thomas! É lá! Tudo em cima! Bora! Anda tu também! Bora! Era fixe que eu pudesse fazer mais alguma coisa! Ai! Ai! Na tua testa! Toma! Ai que delícia! Nope! 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 Eu só fui! Tava a brincar! Vamos tentar ir até com as pessoas! Olha o Five Nights at Freddy's! Eu quero te dar um beijinho! E caí fora do mapa! Eu gostava de poder saltar! Espera! O gajo! O gajo quando tem a bola avança de maneira diferente! Fuck! Eu não sei que jogo é este! Ah! Bolinha não fujas! Fugiu! Ai! 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 Habamham, babambamabamabamabamabamabamabamamababam Fuck Este jogo é uma pocaria meu Última vez Tumba-se Já foused o mano Kim Aye Aye Vai-me apanhar Estou aqui todo nu Venham Eu vou estar aqui as baixo Vou estar com os meus amigos Eles estão a me à espera Sobre-se Então mano como estava bem Estrasse-se dangerous Vou fazer fora do mapa Tchau amigos Eeeh